Educar para a comunidade. Um ato de amor. Localizada no noroeste do estado do Paraná, a Escola Natividade de Nossa Senhora tem educado o coração do povo ararunense por mais de 45 anos. Visando preparar nossos alunos para os desafios futuros e para a vida, investimos em ações e infraestrutura que atenda aos nossos objetivos, que formem cidadãos responsáveis e, principalmente, bons seres humanos. Pessoas que respeitem a si mesmas, aos outros e ao meio ambiente. Desde a educação infantil até o Ensino Fundamental II, oferecemos aos alunos um espaço amplo, corpo docente capacitado e uma educação baseada nos preceitos cristãos. Com criatividade e muito amor, nossa escola conta com uma variedade de trabalhos práticos em cada disciplina, despertando, assim, o melhor que cada aluno tem a oferecer. Conhecendo os desafios da atualidade, relacionados à educação, professores e equipe diretiva estão em constante aperfeiçoamento para oferecer o que há de melhor e mais eficiente em metodologias e gestão. Tudo isso para assegurar desenvolvimento intelectual, físico e emocional de nossos alunos. São décadas trabalhando para a comunidade, levando educação de qualidade que impactam a cidade de Ararona e região. Seriedade, amor e respeito na arte de ensinar e aprender. Isso é educar com coração. Isso é ser natividade.